Olá, meus amigos, aqui quem está falando é Juscemar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Azesia. E a Leia Miranda grava uma live, ou faz uma live, né, que ficou gravada nas suas redes sociais, falando sobre a perícia, uma nova perícia que ela estaria fazendo dos áudios vazados entre ela e um certo pastor da IPDA, pastor Paulo Elias, nós já gravamos um vídeo hoje pela manhã, trazendo a fala do Paulo Elias e hoje, nesse vídeo de hoje, vamos falar sobre a situação, os bastidores dessa perícia, dessa nova perícia que Leia estaria fazendo ou fez na noite de ontem. Vamos trazer esse assunto para vocês, detalhes, inclusive a live dela para vocês, já já depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta para todo o Brasil, obrigado a vocês que estão chegando aqui nesse canal, estão se inscrevendo, muito obrigado, obrigado, sejam todos muito bem-vindos, a casa é sua, podem entrar e ficar à vontade, obrigado aos meus irmãos da Deus e Amor que estão chegando aqui e de outras denominações e pessoas que não pertencem a um crédito religioso, mas estão chegando aqui, todos vocês, sintam-se abraçados por mim, vocês são muito bem-vindos para estar conosco, obrigado pela sua inscrição. Você que não se inscreveu ainda, está assistindo, vem para cá, entre, sinta-se, a vontade, a casa é sua, estamos rumo aos 30 mil inscritos e eu quero muito contar com vocês para chegarmos lá. O nosso outro canal no YouTube está aqui, Notícias Vós, pergunte o canal que temos, o link na descrição do vídeo, passe lá, estou lá sempre às duas da tarde com informações de jornalística para vocês. E o nosso Instagram, nosso Quai, o link está aqui na descrição do vídeo, você me segue lá, eu sigo você de volta. Queridos, nós já trouxemos um vídeo para vocês, está aqui na playlist, foi o último vídeo, onde o pastor, que não é mais pastor, né, ele mesmo se disse que não pertence mais agora a Deus e Amor, mas enfim, o Paulo Elias, que teve o seu nome vinculado a um áudio picante com a Leia Miranda, filha do Davi Miranda, da IPDA, Igreja Pentecostal Deus e Amor, e ele trouxe a sua fala numa entrevista exclusiva para o Fuxico Gospel, entre muitas conversas ele disse o seguinte, olha, alguém veio, a fala é sua, ele disse, os peritos vão dizer, mas se a perícia der que a fala é sua, e a outra fala é de Leia, ele diz, olha, os peritos vão trabalhar conforme é pago para ele, conforme ele pede, então deu para entender que ele quis dizer que a perícia vai ser manipulada, e ele disse, entre linhas, realmente ser ele, a fala ser dele e da Leia naquele áudio picante, mas enfim, essa é a conclusão dele, isso tudo virá à tona, mas a Leia mandou fazer uma segunda perícia, na primeira ela disse que deu inconclusiva, nós já dissemos aqui que no meu entendimento não existe inconclusão, algum percentual, por mínimo que seja, dá favorável a uma das partes, agora totalmente inconclusivo, não consigo entender, mas na live que ela trouxe ontem, ela fala, mostra os bastidores dessa perícia, e realmente me causa cada vez mais estranheza, mais estranheza ainda, a forma como foi conduzida, eu vou mostrar para vocês a live, mas eu preciso dizer isso para vocês, ela abriu para que a imprensa e os canais de notícias fossem presenciar, teve canais de notícias que eu vi, que mostrou, que mandou mensagem para ela para participar, simplesmente foi ignorado, só existia dois canais lá, representando, verificando de perto os bastidores dessa perícia, que um, ele é da Igreja Pentecostal, Deus e Amor, muito amigo da Leia, e o outro, embora diz não ser da Igreja, membro da Igreja, mas tem algum relacionamento lá, alguma convivência com a Leia, deu para entender que os dois canais, os únicos dois que estavam lá presenciando, realmente eram muito próximos a Leia Miranda, e nós vamos mostrar para vocês a live, e eu quero que vocês fiquem até o final, porque depois eu quero trazer para vocês o que eu penso disso, vocês lembram que desde o começo eu defendi a Leia Miranda, mas eu vou trazer uma fala para vocês sobre esse assunto depois do vídeo, assista com atenção, o vídeo é um pouco longo, mas vocês vão assistir, e depois eu volto dizendo o seguinte, inclusive, há uma certa arrogância da Leia no final do vídeo, quando fala com o Fuxico Góspio, dizendo que ela não dá entrevista exclusiva para ninguém, e que ela tem os canais dela, que ela se comunica e tal, e um certo estrelismo, não tem ali uma certa arrogância, eu comecei a ver uma outra Leia, que não é aquela Leia humilde, lá do dia que a polícia chegou para tirá-la da IPDA, assista a live, e depois assista o vídeo aí que eu vou trazer para vocês, e depois então vocês vão entender o que eu estou dizendo, aí na sua tela. Olá meus queridos, minhas amadas, graça e paz da parte do Senhor Jesus, a todos vocês, estou aqui numa live surpresa, não avisei com antecedência que estaria aqui, mas eu resolvi fazer essa live para trazer a todos vocês o andamento de como está tudo o que nós temos feito para mostrar realmente a transparência de minha parte a respeito de tudo o que vem ocorrendo. Acabamos de fazer aqui agora, neste momento, a coleta de metadados pelo perito, com a presença de órgãos de imprensa aqui juntamente comigo, para que tudo isso seja esclarecido o mais breve possível, de uma maneira justa, de uma maneira verdadeira, e que não fique trazendo algo assim do tipo, ah, eu acho que... e aí a pessoa acha que... e vai afirmar como se fosse algo real e verdadeiro. Não dêem crédito, não dêem ouvidos, porque aquilo que eu digo é aquilo que eu faço e é o que eu vivo. Sempre foi assim e sempre vai ser. Não partindo de mim a afirmação ou a negação, não dêem crédito, porque muito provavelmente é achismo, é interpretação equivocada, ou apenas algo a fim de atrair, com toda certeza, audiência para aquele veículo de informação. Eu vou virar a câmera aqui para que vocês vejam que nós estamos numa sala, com membros da imprensa, minha advogada, a doutora Juliana, o perito também, o Wesley, sua assistente. Estamos todos aqui, nesta sala, aonde nós fizemos, acabamos nesse presado instante, a coleta de metadados. E nós temos aqui, então, Alexandre, eu vou pedir para você se identificar, dizer qual é o seu canal de informação para todos que estão acompanhando a live neste momento. Rapazes e senhores, meus irmãos, eu sou Alexandre Pinheiro, nós estamos aqui para esclarecer, deixar gravado, deixar junto com os peritos aqui, tirar todas as dúvidas para passar para os irmãos e ver realmente quem que está errado. Se é alguém que está querendo alguma coisa com a Leia, sujar a imagem dela, ou se realmente ela fez isso. Sou imparcial, tenho um canal no YouTube, muitas pessoas como você, eu acho que deve ter me visto já. E vamos tentar esclarecer ao máximo isso daqui junto com a Leia. Exatamente. Este é apenas um membro de imprensa que acompanhou a coleta de metadados que foi realizada aqui neste instante. Temos mais um membro de imprensa aqui conosco, ele próprio vai se identificar, a todos vocês. Olá, rapaz, o Senhor Jesus, a todos, meu nome é William Messias, sou jornalista e psicólogo, sou um jornalista independente, não sou membro da IPDA, vim aqui acompanhar os trabalhos, estou aqui desde o início, estou representando uma rede de portais do interior do estado de São Paulo, entre eles o Clube do Jornalismo, que é uma rede de jornalistas, tá? Então, como havia dito, ele vale frisar, não sou membro da IPDA, sou um jornalista independente, e estamos agora aguardando o desfecho desse laudo que deve sair nos próximos dias. Um abraço a todos. Exatamente. E eu quero também apresentar para vocês e que ela possa cumprimentar e dar uma palavra à minha advogada, doutora Juliana Gregório, que tem acompanhado desde o início, desde o momento em que esse vídeo nefasto foi publicado, até este momento, ela tem me dado todo o suporte jurídico a respeito disso, e ela também tem uma palavra, uma saudação a todos vocês. Boa senhora a todos, em primeiro lugar. Estamos aqui numa sala, eu vou mostrar a sala para ver, esse aqui atrás é o Wesley, que é o nosso perito, esse é a assistente dele, eles fizeram toda a coleta de dados, aqui está o material dele, trouxe bastante coisa, e esse é o resto da sala. Só complementando aqui, acho que é importante deixar claro que nós fizemos um convite à imprensa, enviamos mais de oito links para quem se interessou em estar aqui, canais grandes inclusive, mas desses aqui, sete responderam, se credenciando para esse momento, mas apenas dois vieram. Mas de qualquer forma, o trabalho foi aqui bem colhido, nós estamos fazendo de tudo agora para poder provar a inocência da lei, e mostrar que esse vídeo foi uma armação sim, certo? Agora eu vou voltar, acredito que ela tenha mais algumas palavras. Obrigada, doutora Juliana, eu quero também uma palavra, ainda que rápida, do nosso perito, que tem agido de maneira muito profissional, totalmente imparcial, e ele se deslocou de Curitiba para São Paulo, para estar aqui, a fim de procedermos procedermos a esta tarefa a respeito da coleta de metadatos. Então, Wesley, por favor, queira dar aqui uma palavrinha a todos que estão nos acompanhando neste momento, através dessa live. Olá, tudo bem? Sou o perito Wesley, sou responsável pelo laboratório da UAS Perícias Forenses em Curitiba, vim aqui para São Paulo junto com a minha assistente, Eduarda, para fazer a coleta dos padrões fonéticos da senhora Leia. Acredito que em dois dias, outros a gente já tenha todo o parecer concluído, vou entregar primeiro para ela e sua advogada. A perícia em áudio, ela ainda está em andamento, a perícia de fonética ainda está em andamento, e acredito que com o material que a gente conseguiu coletar hoje, foram três tipos de coletas que foram realizadas, coletas de leitura de um formulário, coletas de repetição de falas, coletas de treinamento de voz, então a gente fez bastante material para que a gente possa ter um laudo conclusivo, ter um laudo seguro, um laudo que traga a verdade técnica em relação ao arquivo para testar se aquela voz daquele vídeo, infelizmente vazado, daquele arquivo que não é um arquivo original, é um arquivo editado, qual a primeira perícia já comprovou, foi atribuído a Leia ou não, e então que vocês tenham a verdade nas mãos de modo seguro e transparente de alguém de confiança. Muito obrigado, Leia, pela confiança do laboratório, vou devolver a palavra. E antes de encerrar esta live aqui que eu resolvi fazer rapidamente para deixar vocês todos cientes do passo a passo o que está sendo feito, nós não estamos acuados, não estou aqui quieta, num canto, enfurnada, tremendo de medo, absolutamente, não é nada disso, porque eu sei e tenho certeza que a justiça prevalecerá, ela será feita com toda certeza. Então, para encerrar, eu quero dizer que chegou ao meu conhecimento que o Fuxico Gospel enviou uma mensagem a mim solicitando participar deste momento da coleta. Quero deixar bem claro a todos vocês que eu não vi, não li esta mensagem que eles dizem terem me enviado, porque conforme eu disse a todos vocês, eu estou recebendo mais de 1.500 mensagens por dia, mais de 1.500 mensagens por dia chegam nas minhas redes sociais, principalmente através do direct do Instagram. E o Fuxico Gospel praticamente pressionou para estar presente aqui, foi enviado para o Fuxico Gospel o formulário e eles não compareceram. Aguardamos, atrasamos inclusive em alguns minutos o início dessa tarefa de coleta das informações aguardando que eles chegassem, mas eles não chegaram. Então, quer dizer, qualquer coisa que eles digam a respeito disso, alegando que não puderam participar porque foram proibidos de virem e tal, é mentira. Não foram proibidos de vir. Absolutamente mentira. Foi enviado para eles também o formulário de participação aqui, neste momento, para a coleta de dados. Mas, eles não compareceram, não enviaram nenhum representante, nem nada, nada dessa natureza. Então, pensem bem a quem vocês estão dando todo crédito. Pensem muito bem. Não sejam injustos vocês também em darem crédito a um órgão que se diz órgão de informação, mas, como é que eu vou considerar um órgão de informação que não é imparcial, já começa por aí, um órgão de informação que abona calúnias e difamações, e quando é dado a esse órgão de informação a oportunidade de vir participar de um momento tão sério como esse, que vai, por fim, elucidar de uma vez por todas toda essa mentira, toda essa acusação infundada e tudo mais, exatamente esse órgão de informação que é assim que eles se denominam, apesar de eu não considerar dessa maneira, mas o mérito aqui não é esse agora, nesse momento em que eles são convidados a participarem, é aberta a porta para eles virem participar, eles não vêm. Solicitaram também há um tempo atrás uma entrevista exclusiva comigo, mas eu não dou entrevista exclusiva a nenhum órgão de informação, seja favorável a mim ou contrário a mim, favorável a qualquer uma das partes, eu posso sim pensar, cogitar a possibilidade de fazer uma entrevista coletiva daqui a um tempo, mas entrevista exclusiva eu não faço, porque eu já tenho os meus canais através dos quais eu me pronuncio, através dos quais eu digo toda a verdade dos fatos e o que está ocorrendo realmente e de verdade, por isso eu estou aqui fazendo essa live deste local aonde nós acabamos de coletar mais informações para de uma vez por todas elucidar todo este imbróglio no qual o meu nome está envolvido, agradeço de coração a cada pessoa que tem orado por mim, continuem orando, agradeço de coração a cada pessoa que sabe que a justiça será feita e tem clamado a Deus por isso, agradeço o carinho que vocês manifestam a mim diariamente nas redes sociais, através das mensagens que vocês me enviam, que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês e saibam, vocês também estão em minhas orações todos os dias, muito obrigada, vamos com fé, Deus no controle, até mais, a paz do Senhor. Meus amigos, está complicado, né? Eu realmente vi agora uma nova Leia, vocês viram a arrogância dela, o olhar dela é diferente, a expressão facial dela é diferente, ela mostra uma certa revolta com as pessoas que estão lhe atingindo, eu não lhe atingi nenhum momento aqui nesse vídeo, pelo contrário, disse que a ela acabe o benefício da dúvida, mas realmente o meu pensamento está mudando, está mudando, depois da declaração do Paulo Elias, da declaração dele para que nós já gravamos aqui, e diante dos bastidores, realmente, e o próprio perito, o próprio perito trouxe uma fala infeliz ali que vocês devem ter notado, ele disse, olha, o áudio que infelizmente vazou, ou seja, dá para entender que ele é muito próximo à Leia, não sei, não sei, é um pensamento meu, e a forma como ela se expressou menosprezando outros canais, os canais não são obrigados a ficar totalmente do lado dela, nós aqui somos imparciais, torço pela inocência dela, muito embora comece já a ficar com o pé atrás, realmente, se há a culpabilidade dela ou não. Infelizmente, mostrou uma nova cara, Leia está mudada, eu agora começo, começo a não defendê-la mais, pelo contrário, depois da entrevista do Paulo Elias, e desses bastidores aí da perícia, realmente, acho que tem angu, ou melhor, tem caroço nesse angu aí, e dos grandes, vocês viram aí, a arrogância dela falando, né, dos canais de comunicação, enfim, gente, está muito estranho mesmo, eu acho que vai dar problema aí, vai dar problema na Kombi, não tenho dúvidas. E nós vamos ficando por aqui, vamos ficando, mas lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza, na terra haverá um canalha a menos. Meu nome é Jússer Marmoraz, e não esqueça, a minha voz, a sua voz, você pode contar comigo. Passe lá no Instagram, lá no direct do Instagram, eu converso com vocês, o link aqui na descrição do vídeo, está certo? Vamos indo? Mas voltaremos sempre às 10 da manhã e 8 da noite, com mais informações do mundo gospel para vocês. Tchau, tchau pessoal, até o próximo vídeo. Rumo aos 30 mil inscritos. Tchau.